E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, seguinte estamos num vídeo do Controle 2 para discutir com o Leon. Exatamente, vocês votaram no vídeo da semana passada e a gente tá aqui de volta pro nosso papo. A gente vai falar sobre as nossas expectativas pro futuro. Mais especificamente sobre os lançamentos do ano que vem. Porque é onde o nosso futuro acaba. A gente é gamer, cara. Não tem nada programado pra 2016. Deve ter, eu não lembro, mas tudo bem. É, então, bom, vamos começar. O que vem à sua mente quando você pensa 2015? 2015 são duas coisas. E eu acho que eu já falei muito sobre essas duas coisas que... Uma, Bloodborne. E a outra, The Witcher 3. São duas coisas que acontecem no início do ano que vem. Na verdade, no primeiro semestre. Então eu não tenho vida no segundo semestre de 2015. Por quê? Eu não tenho nenhuma grande expectativa em relação a algum jogo. Eu quero jogar o Bloodborne porque é o jogo do desenvolvedor do Dark Souls. Então, tanã! E também vai ter um modo multiplayer muito legal. Vai ter um negócio de caverna aleatoriamente gerada pra você jogar com outras pessoas. Que vai ser muito interessante e vai gerar conteúdo infinito. E também o The Witcher 3 porque provavelmente vai ser o melhor jogo de mapa aberto já feito. Eu acho que vai bater o Skyrim em termos de quanto tempo que a gente vai gastar jogando e também se divertindo no treco. Vai ser impressionante. Tudo que eu vi do Witcher 3 faz eu pensar, enquanto eu bato em alguma coisa que eu não deveria bater, que ele vai ser muito bom. O The Witcher 3 vai ser um jogo em mundo aberto com uma campanha muito longa e muita missão secundária pra fazer. Então eu acho que vai ser difícil vocês verem no YouTube alguém fazendo série. Eu provavelmente vou fazer gameplays explorando o mundo aberto, que parece que tá fantástico. Mas vai ser muito legal. Uma coisa que a gente tem que mencionar sobre o jogo é que ele vai ter algo mais ou menos novo. Acho que nunca foi desenvolvido dessa forma. Que é o fato de as suas escolhas influenciarem na configuração do mundo. A gente já teve RPG em que as suas escolhas meio que influenciavam no desenvolvimento da história, da narrativa. Nessa vai ter um pouco mais. Mas uma cidade pode pegar fogo e deixar desistir se você decidir de algumas formas. Então isso vai ser interessante. Um jogo que eu tô muito ansioso pra jogar e eu sei que o Leon não vai ter muito o que falar é o Uncharted 4. Só que, Leon, você tava no PlayStation Experience e você viu ao vivo a demonstração de como o jogo tá. Por favor, fala alguma coisa, cara. Eu tenho duas coisas pra falar sobre esse jogo. Nunca joguei nenhum jogo da franquia do Uncharted. Embora eu seja, tipo assim, o meu console da geração passada foi o PS3. Nunca tive um Xbox One. Então... Xbox 360. Ah, esse outro que eles faziam antes desse agora que... Enfim. Eu troquei os nomes. Perdão. O que que acontece? Eu tive um PlayStation 3 na geração passada. Então eu joguei os jogos que eram exclusivos pro PlayStation 3. Mas nunca me interessei muito pelo Uncharted. Muito por conta de não ser um estilo de jogo que me atrai assim. O que eles mostraram na PlayStation Experience foi impressionante em termos de gráfico, em termos de ação, de como a jogabilidade se desenvolve mesmo. Um negócio que te prende e tal. E não só isso. O cara que tava no palco tava de fato jogando o jogo. Não era uma gravação. Porque muitas vezes, quando você vê um jogo sendo jogado numa apresentação dessa ao vivo, de conferência, de E3, de não sei o que... É uma gravação, tá? Tá um cara lá fingindo que tá jogando no controle, mas não dá pra coordenar aquele tipo de coisa toda. No Uncharted, não. Era um cara jogando de fato. Ele errou e ele morreu. Os caras trouxeram um jogo de fato. Aquilo lá não é invenção. Não é um tipo de gráfico que você vai ver agora e você vai ver muito pior depois. É o gráfico do jogo. O cara tá jogando num Playstation de desenvolvedor. E é impressionante. Tem um jogo que eu tô... Estou não. Estava ansioso por jogar e agora eu tô bem receoso. The Division. Por quê, cara? Por quê? Porque a Ubisoft tá muito boa em marketing, cara. Tá muito boa em marketing com Watch Dogs, com Assassin's Creed Unity. E o The Division parece espetacular, mas agora eu tô com o pé atrás. Eu ignorei esse jogo porque não é, assim, jogos que passariam no meu radar. Meu radar, de fato, eu tô preocupado com esses RPGs ocidentais. São coisas que me interessam e outros tipos de jogo. Então, eu não pensei num jogo de tiro com elemento tático, igual o The Division. Só que quando eu vi pela primeira vez, o que me impressionou foi o gráfico. Eu olhei o gráfico do jogo na primeira vez que apresentaram e falei... Caramba, esse treco é sensacional. Só que agora, tendo em mente a experiência do Watch Dogs, a única coisa que me chamou a atenção no jogo... Não que ele seja ruim, tá? Não que a ideia dele seja ruim, simplesmente porque não é o meu tipo de jogo. A única coisa que me chamou a atenção nele, agora é colocada sobre questionamento. Por quê? Watch Dogs, cara. Quem lembra do Watch Dogs do primeiro trailer é da mesma empresa, da Ubisoft. Quem lembra do primeiro trailer, era muito bom o gráfico do jogo. E depois, o jogo final acabou não sendo tudo isso. Então, eu tenho um pé atrás em relação ao The Division por conta disso. Tem um jogo que tá extremamente bonito, que vai sair em 2015, que é o Batman Arkham Knight. Algum pensamento a respeito? Eu não joguei nenhum outro jogo do Batman e esse seria o tipo de jogo que eu gostaria de jogar. Acontece que todos que saíram pra mim, saíram nos piores momentos, assim, que eu tava fazendo outra coisa. Eu não podia me dedicar a um jogo só. Então, acabou que eu não joguei. Mas, eu vou acabar jogando isso pelo elemento de mapa aberto. Eu nunca me interessei muito pela coisa do mapa aberto, mas eu acho que duas experiências mais recentes que eu tive... Mais recentes, assim, nos últimos anos. Eu sou velho. O Skyrim e o GTA V acabaram me vendendo a ideia. E é um motivo pelo qual eu tô muito empolgado pro Witcher 3. Então, eu acho que eu vou acabar checando só por conta desse elemento. Mas, não é tão mapa aberto assim, porque não tem transeuntes na rua. Então, você não pode atropelar ninguém com seu Batmóvel. Que seria, provavelmente, uma das primeiras coisas que eu ia tentar fazer. Aí, o Batman ia perder um pouquinho a figura que ele tem de herói, né? Um pouco. Se o Trevor pode, ele pode, velho. Coisa. Uma empresa que eu acho que vai vir muito forte em 2015 é a Nintendo. Que a Nintendo vai abrir o ano com o Mario Maker. Vai ter jogo do Yoshi, vai ter Kirby, vai ter Star Fox, vai ter Zelda. Certamente vai ter o Mario aparecendo em alguma coisa. Ou algum jogo de esportes. Ou um novo Mario, tá? Então, acho que eles vão estar bem fortes. Sim, eles vão estar bem. Eu acho que os dois grandes lançamentos vão ser Star Fox e Zelda. Eu tenho um problema com a Nintendo. Eu acho que o Zelda não vai ter um elemento de mapa aberto tão interessante assim. Por tudo que eu vi do jogo até agora. Tem um mapa gigantesco. O cara falando, ah, pra eu chegar ali eu tenho que dar um bilhão de horas. Mas, tipo, o mapa é relativamente vazio. E ainda mais que a gente vai ter a experiência do Witcher 3. E o que vai poder ser feito em termos de um mapa aberto num jogo de RPG dessa forma. Eu acho que o Zelda vai desapontar um pouco. Tá? Eu tô chutando isso. Eu posso me arrepender depois de dizer. Mas, por tudo que eu tô vendo, eu acho que o mapa vai ser muito vazio. Eu não sei. Eu joguei muito... E é difícil comparar que são ambientes de desenvolvimento completamente diferentes. Ambientes pelas plataformas. Mas o último Zelda pra 3DS, que é o A Link Between Worlds, é mundo aberto. Ficou espetacular. E o tempo inteiro eu me senti interessado por explorar o mundo do jogo. Eu joguei esse jogo também. Eu achei, pra mim, foi uma das melhores experiências com o Zelda que eu tive desde o Link to the Past, no Super Nintendo. Isso porque eu gosto daquele tipo de visão e tal. Mas o mapa do A Link Between Worlds era... É pequeno. Eu concordo. É pequeno. E a demo que eles deram do novo Zelda, tipo assim... Ah, tá vendo aquilo na distância? Eu tenho que andar 30 anos pra poder chegar lá. Então eu fico preocupado. Principalmente porque não tem tantos elementos assim da própria mitologia do Zelda. A não ser que eles criem, pra poder preencher o mapa inteiro. O que eles vão fazer? Colocar 300 mil dungeons, sabe? Então eu tô com o pé atrás em relação a isso. Mas é algo aberto pra debate, tá? Por favor, não me taquem pedras. Essa é a impressão que eu tive. Amizade. É. O que a gente tem certeza que vai sair em 2015? Vai sair... FIFA. FIFA. E Pro Evolution Soccer. Um Battlefield também vai sair. Vai sair um Call of Duty. Vai sair um Assassin's Creed. Vai sair um Madden. Vai sair um... A gente esqueceu de alguém? Com certeza. Vai ter um monte de jogo de esporte. Mas tem as franquias anuais ali. Exatamente. O COD. Agora o Assassin's Creed tá virando bianual quase. Eu não duvido que saia dois jogos do Assassin's Creed esse ano. Saia um jogo menor ou pra portátil. Acho que pra geração passada eles não vão explorar mais o que fizeram com o Rogue. Mas deve sair um pra portátil e outro pra os videogames da nova geração. Acho que eles vão passar a lançar dois por ano. É, o Assassin's Creed eles vão ter que fazer a redenção da franquia. Porque é engraçado, ninguém fala do Rogue. Eu não tenho o que falar porque eu não joguei ainda. Mas eu não vi ninguém reclamando. Então presumo eu que ficou bom o jogo. Apesar de parecido com o Black Flag. Mas o Unity é um jogo bom. Só que é difícil recomendar pelas falhas que ele tem. Além dos glitches tem o fato deles não terem acertado de novo. O que que acontece? Eles fizeram o Black Flag que foi um sensacional. Por quê? Porque ele desviou do que era tradicionalmente um jogo do Assassin's Creed. E a galera adorou esses elementos novos. A galera, quero mais disso. Aí eles pegam com o Unity e eles fazem o quê? Volta. O que mais, Leon? Você lembra de algum jogo que te marcou? Eu tô na esperança desses dois. Eu te falei dos meus planos já. Eu tenho um plano secreto, absurdo. Que eu acho que eu não vou conseguir completar. De rodar o Witcher 3 em 4K. Essa é a minha grande expectativa pro ano que vem. Eu tô torcendo muito por jogos de zumbi. Eu gosto muito de jogos de zumbi. O Dying Light é um jogo que vai ser divertido. Porque eu tenho uma build que eu joguei com o Leon já aqui no Controle 2. Sabe como é, né? Mas assim, eu tô ansioso por outros jogos de zumbi. Falando em jogo de zumbi, a gente pode imaginar que vai ter alguma coisa do The Walking Dead. The Walking Dead a gente pensa na Telltale. Por que que a Telltale não faz jogo em português, cara? Explica aí por que não, tá? Por que não? Mais alguma coisa, Leon? Deixa eu pensar. Aí, obviamente, não é lançamento, não é novidade. Mas eu quero muito jogar o GTA no PC. Eu tô doido pra ver os mods, cara. A primeira coisa que eu vou baixar é o carinha que vai fazer um mod de Iron Man. Eu vou baixar pra ficar voando pela cidade e tirando na galera. É, eu sempre falo que eu quero jogar de Goku. Mal vejo ela jogar de Goku. Certeza que alguém vai fazer o MMO do Pokémon que nunca vai sair num mod pro GTA. É ver, estamos esperando, cara. Estamos esperando. Eu acho que é isso. Esse foi um debate aqui muito legal sobre... Muito legal, já tô avaliando. Ó, cara, a gente é poupa caramba, velho. Sobre as coisas que vão sair no ano que vem. Você tem aí a caixa dos comentários pra poder compartilhar as suas opiniões. A gente lê os comentários aqui no Controle 2 também. É legal ver o feedback da galera sobre as coisas que a gente tá fazendo. E também ouvir as ideias que as pessoas têm sobre as coisas que a gente traz aqui pro canal. Então, faça o favor, deixe a sua mensagem aí embaixo e a gente vê vocês na próxima. Lembrando que gravamos isso no puro improviso. Então, se algo não veio à nossa mente, possivelmente não nos marcou tanto ou a gente vacilou. Por isso, comentem aí falando... Edu, você esqueceu de tal coisa. Você é burro. Leon, babaca. Falou coisa errada, seu trouxa. Então, por favor. Não precisa xingar, né, cara? Leon, você é um cara muito legal. Você é muito simpático. Eu gosto muito de você. Mas observe essa coisa que, por acaso, assim, no momento de descuido, você que quase nunca erra, é um sujeito praticamente perfeito, pode ter esquecido de falar. É melhor do que chamar de trouxa. Obrigado. Então é isso. Se inscreva no canal. Largue aí o seu joinha. Se você quiser que a gente continue com essa série aqui. A gente fez essa coisa informalmente da última vez. Tá trazendo agora de novo pra vocês. Se vocês acham que é uma coisa que merece uma continuidade aqui no canal, tapa no dedão aí embaixo. Se inscreva se você não tá inscrito ainda. E é isso. Nós vamos ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Tchau. Não adiantou nada eu ter pego a bolinha, tá? Mano, o que que é o Luigi da uns peixinhos, velho? A gente tá, tipo, empatado. Como é que tá esse treco aqui, velho? Eu não faço ideia. Eu tenho um peixinho. Esse quadradinho do meio aí, cara, é a nossa criptonita, velho. Chegou perto. Morreu. Caramba. O que que é esse cérebro, cara? O que que é isso? É do Metroid. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.